Jeremias 4, versículo 1 diz, não mais andarás vagueando, andar vagueando sem rumo certo é próprio de quem não encontrou a direção certa para a caminhada da vida, sem direção não há sentido, sem sentido não há significado, sem significado a caminhada se torna sem valor e a vida também, isso é absolutamente contrário ao propósito de Deus para cada um de nós pois ele nos deu uma direção segura, um sentido claramente definido, que torna nossas vidas cheias de significado, dotadas de grande valor, nós sabemos de onde viemos, para onde vamos e o caminho que havemos de trilhar, viemos do Senhor, o caminho é Jesus e marchamos para o alvo que está posto nele mesmo, por isso nossas vidas tem sentido definido, significado grande e imenso valor, sigamos com fé e que Deus nos abençoe.